Olha aí pessoal, estou aproveitando a minha quarentena para transplantar os nossos plantinhos, os nossos bonsais, deixando ele mais bonitinho e eu sugiro a vocês que não transformem essa quarentena em uma prisão não, enquanto tem alguma coisa para fazer, não fica contabilizando mortos nem contaminados, deixe isso para o pessoal apropriado, vamos ter fé em Jesus, tranquilidade, muita calma para não entrar em pânico, vamos enfrentar isso e vamos sair dessa o mais breve possível, fiquem em casa e fiquem com Deus.